Vejo que o nosso início foi um início muito bom, é contra duas equipes favoritas para o título do Campeonato Brasileiro e eu acredito que nós fizemos dois primeiros jogos muito bons. Eu avalio o meu início de ano muito bom individualmente, mas eu acredito que o coletivo também ajudou. A gente tem um jogo muito difícil, a equipe do Bahia é uma equipe muito boa, tem jogadores muito bons. A gente vai ter que entrar com muita determinação na vitória e vamos ter que trabalhar bastante para buscar os três pontos.